Olá pessoal, eu estou aqui no Eton Shopping, em Toronto. Esse shopping é enorme, maravilhoso para fazer compras. Tem muita loja interessante aqui e ele tem inúmeros restaurantes, vários andares, subsolos. Vocês vão amar. Se vocês vierem em Toronto, tem que vir aqui. Para chegar nesse shopping, vocês podem descer na estação Dundas. Vou mostrar um pouco do shopping para vocês. Espero que vocês gostem. Eton Shopping Olá, bem-vindo a Toronto. Bem-vindo também. Muito bom dia. Obrigada. Então, como vocês podem ver, Toronto é uma cidade cosmopolita e tem muitas pessoas legais por aqui. Vocês vão se divertir bastante se vierem. Espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer um dia. Espero que tenham gostado do shopping. As mulheres vão ficar enlouquecidas, eu tenho certeza. Eu estou aqui pirando com as lojas. Espero que tenha matado um pouquinho da curiosidade de vocês de conhecer um shopping aqui em Toronto. Tem muito para conhecer. Aqui próximo também tem um cinema, o Cineplex. E, diferente do Brasil, tem muitos filmes. Você pode se associar ao cinema e ganhar 10% de desconto. E nas terças-feiras o bilhete para você ir para o cinema custa apenas 8 dólares. Então, você vai conseguir o bilhete por 8 dólares e vai ter mais 10% se você se associar ao cinema. Muito interessante, muito legal. Então, é isso. Aproveite. Tchau!